A Beleza Invisível Conversas de coração para coração Episódio 1 As Três Perguntas Era uma vez um senhor viajando de carroça em uma estrada toda esburacada. Havia chovido muito, de modo que a estrada estava repleta de poças d'água. O senhor desviava como podia, mas não teve jeito. A carroça acabou caindo num buraco profundo e lá ficando, com metade da roda atolada. A jornada havia sido longa e a carroça estava pesada de tanta carga e os animais exaustos. O senhor já era idoso e estava no fim das suas forças. E para piorar, a chuva recomeçou forte. Então, vendo que ele nada mais poderia fazer, resolveu simplesmente aceitar a situação. Da melhor maneira que pôde, tentou se abrigar da chuva gelada e relaxar. Não demorou muito, ele ouviu passos rápidos. Era um jovem correndo de volta para casa. Ele havia saído do trabalho na lavoura e estava atrasado para o jantar. Não é o tipo de erro que um jovem numa família de 11 irmãos esfomeados poderia se dar o luxo. Porém, ao ver a carroça toda torta no meio da estrada e o pobre velho todo empolido de frio, parou para ajudar. Tratou logo de fazer uma alavanca e, com a ajuda dos animais, em apenas duas tentativas, pronto. A carroça já estava fora da toleira. Vendo que um dos aros rachou-se, o jovem fez um conserto rápido, com dois pedaços de madeira e uma corda. Diante daquele ato de bondade, o velho senhor ficou muito agradecido. Porém, era muito pobre e não dispunha de qualquer importância com a qual pudesse recompensar a ajuda do jovem labrador. Ainda assim, queria retribuí-lo de alguma forma. Tudo que o jovem queria era sair correndo para casa, sobre o risco de ficar sem janta. Percebendo a ansiedade, o senhor, sorrindo, tocou o ombro do jovem e lhe disse Sei que está faminto e precisa retornar ao seu caminho, mas gostaria muito de lhe compartilhar três pérolas de sabedoria. O jovem labrador sorriu de volta e, um tanto impaciente, concordou com o ombro. Então, o velho senhor, com a voz fraca, porém decidida, disse Para encontrar o seu caminho no mundo, responda a essas três perguntas E tendo dito isso, o senhor lhe tirou o chapéu em agradecimento, Subiu de volta à carroça e colocou-se novamente em movimento. Em resposta, o jovem inclinou sua cabeça e fez brotar o seu melhor sorriso. E como num passe de mágica, a fome desaparecera e, com ela, a pressa de sair dali para qualquer outro lugar. Algo havia tocado profundamente seu coração. Em sua mente, reverberava a estranha sabedoria contida naquelas três perguntas tão simples e suas estranhas respostas. Acompanhando com os olhos, viu a carroça lentamente ir se distanciando mais e mais, até que não passasse de um pontinho trêmulo lá longe. Essa foi a história contada por Dom Miguel Ruiz em seu livro As Três Perguntas. E é sobre ela que nós iremos conversar nos nossos próximos seis encontros. Você está ouvindo o programa A Beleza Invisível. Conversas de coração para coração. Será uma alegria ter a sua companhia. Um beijo no seu coração, da sua amiga Ana Carolina Puga. Um beijo no seu coração. Obrigado.